A presidente da república em exercício, Janja da Silva, quer utilizar o hackeamento que ela diz ter sofrido ali no Twitter, mas que fica sempre um negócio meio nebuloso, a gente não sabe se é uma invenção, se não é uma invenção, mas enfim. Ela tá utilizando agora esse episódio como justificativa, pra quê? Pra impor o PL da censura. Nós precisamos trabalhar pra que essa pauta imposta pela Janja em cima do Congresso Nacional e a gente, infelizmente, tem lideranças no Congresso Nacional que aceitam, calados, que aceitam uma imposição de agenda por parte do Palácio do Planalto, por parte do governo Lula, como se a gente fosse um puxadinho do governo, como se nós não fôssemos um poder independente, poder em que toda a população está representada, aceitar essa pauta do PL da censura, o ela abaixo. Isso sem falar na vergonha global, na vergonha internacional, numa das maiores vergonhas, né, da história da internet recente, assim, um negócio assustador, que foi o Elon Musk tirando o sarro da Janja, porque essa mente capta, essa pessoa, assim, que cada vez mais demonstra não ter capacidade cognitiva nenhuma, né, o tanto que ela tem de vontade de interferir no governo, nas decisões do governo, nas decisões dos ministros, né, na vida do presidente da República e por aí vai, o voluntarismo dela é diretamente proporcional à sua ignorância, o tanto que ela quer atuar politicamente e o tanto que ela quer se fazer, né, uma representante política sem ter um voto sequer, é diretamente proporcional à sua burrice, né, por quê? Ela ainda diz que uma das razões para se impor o PL da censura e regular a rede social é porque o caso dela, o hackeamento da conta dela, né, implicou, né, significou lucro, milhões de lucro para Elon Musk. O seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque, é essa que é a questão. Primeiro, assim, uma ignorância brutal em achar que a fortuna do Elon Musk tem alguma coisa a ver com o Twitter. O Elon Musk, ele comprou o Twitter não foi nem por razões comerciais, foi por razões ideológicas, foi porque ele queria criar uma plataforma que fosse aquela que mais promovesse liberdade de expressão, aquela que estivesse livre da agenda woke, aquela que estivesse livre da agenda da esquerda identitária, aquela que estivesse livre da censura daqueles que colocam que tudo que eles discordam, toda pessoa que defende outro partido político, que defende outra ideologia, toda pessoa que discorda do ponto de vista daquela pessoa, ela tem um discurso de ódio, portanto precisa ser excluída de rede social. Essa onda, né, que infelizmente toma conta de boa parte da Califórnia, onde se encontra boa parte das grandes empresas, né, que administram, que desenvolvem as redes sociais, essa foi a razão pela qual o Elon Musk comprou o Twitter, né, não tem absolutamente nada a ver com lucratividade ou não lucratividade, não é daí que vem a fortuna dele, não é aí que ele ganha dinheiro, mas o pior, ainda que fosse, ainda que a fonte de renda do Elon Musk fosse o Twitter, uma conta hackeada não traz lucro pra ninguém, uma conta hackeada não traz benefício nenhum pra empresa, pelo contrário, traz prejuízo. E o Elon Musk ainda tirou sarro, falou, olha, o dia que alguém descobrir a senha, né, do seu e-mail, do e-mail de alguém da plataforma, né, vai me dar algum lucro, e pelo amor de Deus, o que que tem a ver com uma pessoa que foi lá e descobriu a senha do seu e-mail, não tem nada a ver com isso, meu amigo, ele não ganhou nada com isso. Então, escrachou a janja pro mundo inteiro ver, pro mundo inteiro assistir. Antes de continuar esse vídeo e falar como você pode nos ajudar a barrar esta pauta no ano de 2023, definitivamente enterrar e colocar pá de cal em cima, vou pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. É importantíssimo que essa pauta rode o máximo possível e que as pessoas falem sobre isso, porque a imprensa não está falando, não está noticiando. Essa é uma guerra que está acontecendo nos bastidores e que eu estou trazendo pra vocês, porque a qualquer momento pode ser pautado nessa semana, se não o PL da censura, um outro PL que vai trazer como jabuti, que vai trazer como matéria estranha, que vai trazer como um enxerto no projeto questões de censura, questões que estão hoje incluídas no PL 2630, que é o PL da censura. Quero lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo e eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me leve pra sua comunidade, me leve para o seu bairro, que você me leve pra sua região, pra eu escutar os problemas diretamente dos cidadãos, pra eu gravar todas as questões mais gritantes do seu bairro, que precisam de solução imediata, pra que a gente consiga não só expor o problema, mas trabalhar pra resolver. E, além disso, estamos fazendo o livro amarelo do Movimento Brasil Livre. Então, você que quiser contribuir, você é um profissional, você é um especialista, você é um acadêmico da área e quer contribuir pra construção de políticas públicas pro Brasil, que nós almejamos um país desenvolvido, um país que senta de igual pra igual com as outras nações, como os Estados Unidos, como a China, você pode e deve contribuir com a construção do nosso livro amarelo, das políticas públicas que nós vamos defender e das bandeiras político-partidárias que nós vamos defender nas próximas décadas. Pois, muito bem, a Janja, que é uma privilegiada, porque quantos de nós, eu mesmo, já tive conta hackeada, mesmo nesse caso, que é um caso gravíssimo, um caso que envolve uma ação do crime organizado, que envolve uma quadrilha dentro de uma operadora que troca a titularidade do seu número, ainda assim é uma dificuldade gigantesca pra eu recuperar o meu número, pra eu voltar a ter as minhas contas, nem sequer tem andamento em qualquer investigação contra essas pessoas que cometeram esse crime contra mim, mas a Janja, privilegiada, em poucas horas recuperou a sua conta, já tem investigação com punição à vista pros criminosos que invadiram lá a sua conta e ela ainda tá pedindo mais regulamentação e ela ainda tá pedindo o PL da censura, o que mais ela quer? Nenhuma pessoa comum recupera a conta tão rapidamente quanto ela recuperou. Nenhuma pessoa comum vê sequer uma investigação sendo aberta pra apurar aquele crime que foi cometido. Assim, a ignorância e a má fé dela é tamanha que ela defende um projeto que não tem nada a ver com conta hackeada, que não tem nada a ver com invasão de privacidade. Um PL que trata sobre censura, sobre taxação, sobre limitação de publicidade e a inviabilização do modelo de negócios das redes sociais no Brasil, ou seja, a possibilidade até das redes sociais pararem de operar no Brasil, porque o modelo de publicidade imposto por esse PL, que é fruto do lobby da Globo, que quer destruir as redes sociais pra que os anunciantes saiam dessas redes e voltem pra Globo e voltem pros veículos tradicionais de comunicação, e eu não me lembro, eu me lembro de pouquíssimas exceções, defendem o PL da censura, querem que a publicidade volte pra eles e querem acabar com a publicidade do mais pobre, do empreendedor individual, do microempreendedor, que consegue colocar 20, 50 reais pra impulsionar o seu negócio numa rede social, mas nunca conseguiria fazer isso num jornal, nunca conseguiria fazer isso na Rede Globo, nunca conseguiria fazer isso numa rádio. Um projeto que, assim, destrói o modelo de negócios de redes sociais no Brasil, com uma regulamentação que não foi implementada em nenhum outro lugar no mundo. Você vê várias pessoas debatendo Ah, mas tal elemento a gente pegou aqui da regulamentação europeia. Primeiro, assim, que a regulamentação europeia ela já não é boa. Não é porque da Europa que é bom. Quando a gente pega exemplos de países desenvolvidos que deram certo, a gente pega exemplos de políticas públicas que deram certo e expõe as razões pelas quais elas deram certo. A gente não simplesmente fala Olha, existe isso aqui no país desenvolvido, hein? Isso significa que é bom. Não, meu amigo. Nem tudo que tem em país desenvolvido, nem toda lei que existe em um país desenvolvido é boa. Vamos traçar um cenário imaginário em que esses pontos que citam da legislação da União Europeia dos Estados Unidos e da Austrália fossem bons pontos. Ainda assim, são artigos que são pescados que são picotados e que depois são jogados ali na legislação brasileira sem que haja a mesma harmonia sem que a legislação seja como um todo siga a mesma sistemática da União Europeia dos Estados Unidos ou da Austrália. Essa pauta é perigosíssima. O primeiro ponto mais óbvio de todos o tal do dever de cuidado. Quando o Supremo Tribunal Federal colocou que a imprensa precisa ter o dever de cuidado com o seu entrevistado e é porque ela pode ser responsabilizada pelo que o entrevistado fala numa dessas decisões que mais atacou a liberdade de imprensa da história do Supremo Tribunal Federal toda a imprensa se posicionou contra e se escandalizou. Agora, o que que essa mesma imprensa junto com o PT e com o Supremo Tribunal Federal estão defendendo para as redes sociais o dever de cuidado. Se os veículos de comunicação já argumentam que não dá para controlar o entrevistado, que não dá para sempre saber o que o entrevistado vai falar, que não dá para saber se o entrevistado vai caluniar, vai injuriar alguém, se mesmo escolhendo o entrevistado, eles dizem que o risco de sofrer censura e uma injustiça se responderem, se forem responsáveis pelo que o entrevistado diz é muito grande, imagina numa rede social, que a rede social não escolhe quem faz parte dela. Eu posso falar qualquer coisa a qualquer momento em qualquer rede social, muito diferente do veículo de comunicação que escolhe o horário, o tempo pelo qual eu vou falar, muitas vezes grava e edita até a entrevista que eu concedo para o veículo de comunicação. Mesmo no caso mais extremo que é uma entrevista ao vivo, que não tem como você fazer nenhum controle posterior, ainda assim eu estou escolhendo o entrevistado. No caso da rede social, meus amigos, responsabilizar a rede social por tudo que é dito na rede social é uma coisa que, sei lá, um sujeito mata outra pessoa com martelo. Vamos criminalizar os martelos. Não é assim que funciona, meu amigo. Você não consegue controlar todo mundo que usa aquela ferramenta. Você não consegue controlar qual é a finalidade que todo mundo usa aquela ferramenta. E não dá para você criminalizar todo mundo partindo da premissa de que todo mundo vai utilizar a rede social para fins criminosos, porque isso não é verdade. Você está fazendo uma legislação com base em uma mentira, com base em um falso pressuposto. A pressão de vocês já funcionou para que a gente pressionasse os líderes e os líderes não pautassem junto com o presidente da Câmara dos Deputados o PL da censura aqui nessa semana na Câmara dos Deputados. Agora, o que está rolando agora? Estão falando aqui nos bastidores que pode ter um projeto que regulamenta deepfake, que regulamenta inteligência artificial usada para fraudar eleições. Então, eu vou lá e faço o rosto, sei lá, do Obama atropelando uma grávida. Eu invento um áudio da Dilma falando que vai dar um ministério para o Lula para ele fuzir da justiça. Ah, não, peraí, esse não precisa inventar. Vamos supor que eu queria alguma coisa e aí beleza, você ser responsabilizado por aquilo, porque você de fato está cometendo um estelionato. Agora, o que querem fazer é usar como desculpa uma legislação de inteligência artificial e deepfake para incluir pedaços do PL da censura que são fundamentais, como o dever de cuidado das redes sociais, a responsabilidade das redes sociais pelo que é dito nas redes sociais. Não tem nada de errado a gente votar criminalização de deepfake, o uso de inteligência artificial de maneira fraudulenta para enganar aquele que está assistindo, para enganar aquele que está ouvindo, para falsificar a fala de uma pessoa, para falsificar a atitude de uma pessoa, para criar uma imagem falsa e passar uma notícia falsa para uma pessoa. Outra coisa é a gente incluir um jabuti, uma matéria que não está lá. Por que a gente chama de jabuti? O famoso ditado popular que o jabuti não sove em árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. Então, alguém colocou lá, porque é uma coisa que não deveria estar lá. Então, uma coisa que não deveria estar no projeto, mas que alguém vai lá e põe ali no projeto que é algo que não deveria estar. Nós precisamos de pressão para que este jabuti não entre na votação de projeto de inteligência artificial e deepfake. E para isso, a gente precisa que vocês mandem mensagem, liguem, e-mail para líderes partidários na Câmara dos Deputados de cada um dos partidos, de cada um dos blocos partidários, para que nós impeçamos que isso seja votado e que a gente sepulte e vence esse projeto de uma vez por todas e a gente possa finalmente pelo menos ter um Natal e um Ano Novo em que nós tivemos a desgraça do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, mas pelo menos sem o PL da censura sendo aprovado pela Câmara dos Deputados. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.